A planta que serve de inspiração para o Cris Conta um Conto de hoje, nas culturas orientais, é o símbolo da resiliência maravilhosa. Preparados? Hoje a nossa história é de uma planta internacional. Essa maravilha da família das gramíneas é muito alta e tem os nós. Esses nós por dentro aqui é o oco. Então para os povos orientais, eles poderiam fazer uma comparação, porque o bambu balança, balança, mas por causa dos nós que o fortalece, ele não cai, teoricamente falando, né? E aí a gente pode comparar com a nossa vida. Quando acontecem os pequenos problemas, a gente vai formando o nós. Quando vier uma tempestade, um problema maior, uma coisa mais séria, a gente não cair de uma vez. A natureza sempre é um ótimo exemplo. Aqui no nosso jardim, nós temos um espaço reservado para os bambus, porque ele também é muito importante para as histórias do nosso folclore. Os mitos dizem que o saci, ele entra e sai desses portais dimensionais. Isso mesmo, entre esses dois nós existem portais. O saci entra e sai. Outros seres também podem utilizar-se desses portais. Mas esse bambu, especificamente aqui, que a gente chama de bambu gigante ou bambu rei, ele é muito especial. Não é do nosso país, mas no país de origem dele, ele é utilizado como marmita. Veja que interessante. Eles cortam essa parte dos nós e o utilizam para guardar os alimentos e levar para o campo para poder comer. Porque eles já sabiam que o bambu é um fungicida, antibactericida e conserva os alimentos. Os cientistas, já sabendo disso, já começaram a usar na fabricação de tábuas de carne, colher de pau, porque não fica preto. Maravilhoso, né? Mas como tudo na vida tem os seus dois lados, este bambu, na época da guerra do Vietnã, ele era utilizado para torturar os soldados americanos. Ai, como é que fazia isso? Olha a curiosidade. Este bambu, na época da sua... da brotação, no caso, ele cresce meio metro por dia. O broto cresce meio metro por dia. Então, os vietnamitas colocavam o soldado de frente para os brotos de bambu e faziam a tortura. No final de alguns dias, ele estaria atravessado pelos brotos do bambu. Alguns cientistas fizeram o teste para saber quanto tempo duraria para as pessoas morrerem atravessadas pelos brotos. Durou três dias, gente. Eles fizeram um teste lá com aqueles bonecos de balística e tal. Mas seria uma tortura comparada, uma morte comparada, deitar numa cama de estacas, né? Então, uma coisa horrível, tenebrosa. Aqui no nosso jardim tem outra curiosidade. Este bambu, especificamente aqui, ele foi um guerreiro. Porque quando o Sr. Harry Lorenzi conseguiu comprar esse terreno e começar a construir, ele logo pensou na água. E embaixo deste lugar, eles começaram a construir uma grande caixa d'água subterrânea. O bambu ficou, ele já estava aqui na época da construção, ele ficou com as raízes todas expostas, sem folhas nenhuma. Mas aí, quando eles terminaram a construção, já cobriram as raízes de terra e ele já começou a brotar de novo. Ele está lindo, maravilhoso, cada vez que a gente vem aqui, né? Um lugar mágico para a gente contar uma história, para a gente passear. Conclusão, gente, ele ainda continua sendo um exemplo de resiliência para todo mundo. Aqui no nosso jardim, você entra em contato com várias espécies de bambus. Inclusive, você pode entrar na nossa casinha, que é uma verdadeira orquestra de bambus, toda feita com material sustentável. E você vai ter uma experiência de estar num bambuzal, numa tempestade. E esse foi o Cris Conta um Conto de hoje. Se você gostou, você dá um joinha. Se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve e prestigia a gente contando essas histórias maravilhosas sobre essas plantas incríveis que existem nesse mundão. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!